Galera, quem que não tem um amigo bigorna na academia, né mano? Bigorna, os bigornão mesmo, pesadão. O bigorna que vem do grego de amassa crânios e arrebenta pulmões. Ele é o famoso monstão que faz você bater no 100kg, né? Tem muita gente que fala assim, ai bater no 100kg é coisinha de fresco. Eu não bato no 100kg não. Aí deixa o bigorna cair pra você ver. Deixa o bigorna pesar aí. Aí não vai separar as crianças dos adultos. Na hora que ele pesar aí, seu pulmão começar a sair pela orelha, meu filho, aí não vai ver quem que bate no 100kg e quem que não bate. Hã? Na sua academia tem, né mano? Tenho certeza que lá na sua academia tem um bigornão desse aí. E hoje a gente vai falar justamente dele, mano. Igor Schneider é um bigorninha, né mano? O cara, né? Ele lutou com o menino da treta, Herbert Santos. E mano, pensa na calorada que ele passou no menino da treta, mano. Que lutão. Fica vendo aí. Então vai começar a luta ali, ó. Bigorninha ali, Igor Schneider versus o menino da treta. E o menino da treta já começa ali fazendo pegadinha. Dá-lhe uma bicudinha na canela. E o Igor falou assim, ah, dá bicudinha que é. E gruta nas canelas do menino da treta. Agora o menino... Eita lasqueira, rapaz. Já deu ali um tiro de guarda ali, beleza. Agora o árbitro para a luta vai voltar pro meio, né? Vortar pro meio ali, ó. E o Igor só pesando, né mano? E o Herbert já saiu pro braço. Eita. Nossa senhora. Quase que pega. Ixi, Maria. Deu ruim. E lá, gada, quem desgama ruim. Eita, pulou pras costas. Pulou pras costas ali e o Igor mochilou, hein mano? Mochilou, mas o Igor ali conseguiu se defender bem ali. E já caiu na guarda fechada de novo ali. E o menino da treta fechadinho ali. E se eu abrir, esse bicho vai passar igual um caminhão sem freio, doido. Então, tem que ficar aqui na spray, tá fingindo morro. Aí ele tá matado a lapela ali, ó. Ficou ruim essa pegada, hein cara? Ficou quase que indo pras costas ali, mas o Igor já colocou o braço ali pra atrapalhar o menino da treta. E ele já tá ali, ó. Tentando buscar o arminocão de novo. E vai tentar raspar. Aí pode ter embarazado o braço, né? Ali ele vai colocar a mão no chão e tal. Deu ruim. Deu ruim, partiu pra cima e agora vai começar a sessão de despejo. E grudou nas costas ali. Ó, o menino da treta tá forte. Levantou aí com o Bigorna nas costas. O Bigorna não conseguiu ficar grudado ali, não. E o cara falou só assim pra ele, ele fundou. É só usar o peso dele contra ele mesmo. E o Everton já dá uma olhada assim. Falou assim, tá me tirando, doido? Vem aqui lutar e tal desgamos rindo pra usar o peso dele contra ele mesmo, pra você ver. Vem. Ninguém quer, né? Agora ali, ó. Mas, olha de boa. O Igor ensinando ali. É só ali pensando que hora que eu vou sair daqui pra aproveitar a promoção do Neck Donut de hoje, hein, mano. O Igor tá ali de boa, assim. O Arthur tá falando assim, lascou-se. O menino da treta se ferrou hoje, hein, mano. Agora ali, grudado, mochilado, né, mano. Tá parado ali, não larga nem a pau dali. E o Everton já tá pensando em algum jeito pra sair foda ali pro Bigorna não cair em cima dele e amassar o cano dele. E agora ali, ó. Tá matando ali, ele vai dar ali uma... Vocês estão ligados o que o Everton já vai fazer, né? Não precisa nem falar, né, mano. Tenho certeza que ele vai dar aquele totózinho lá, que é o clássico de quando alguém gruda nas suas costas. Eita, as que? É de um encoxado e o Everton só se encoxar daqui, não. E a parte pra cima ali. E agora abriu a porteira. Abriu a porteira agora, o Everton já grudou nas faixas ali e o Everton parou. Puxa. Todo de rodeio, esse Igor Schneider aí. Você tá doido, rapaz. E ali, só de boa. Arruma esse kimono aí, doido. Já arruma o kimono e já voltou pro meio. Já voltou pro meio ali. Agora o Everton... Ó, tá. Mano, o Igor Schneider, ele é excelente na meia guarda. Quando ele entra de profundo assim, leva o mesmo. E você pode ver que foi isso mesmo que ele fez. E já grudou nas carças ali do Everton Santos e a pessoa falou assim, me larga ver as cuecas. Que doido. E já de novo. Já tá nas costas de novo. Ó, gordinho desgamado, hein, rapaz. Ó, eita. O Everton conseguiu... Ó, agora sim, moleque doido. Agora mochilou. E o Everton vai fazer três meses de malhação ali. Vai sair daí com as pernas torneadas, né. Vai sair daí igual Roberto Carlos, né. Forte, segurando ali o Igor. E o Igor, ele sim... Que extra. Tá parecendo mais ali o tartaruga, mano. Ó, agora o Igor tentando buscar a lapela ali. O Everton tentando tirar o pé dele. Eita, que ele já deu um revestel esvoador ali. E quase quinheta ali, um estrangulamento ali. Já gira. Nossa, mano. O Everton Santos já tá doidinho pra esse treino acabar. Que inferno. Me larga. Bigorna acabou. Meu Deus do céu. Que pressão foi essa, rapaz. Mano de Deus. Que lutão. Pra cima mesmo. Bigorna não cansa não. Gás infinito do bicho, hein, rapaz. Não tá comendo lanchão, não, hein. Que que é esse, hein, Igor. Passa a receita pra nós aí. Igor Schneider pra vocês. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo pra você, mano. Não desacredita dos Bigorna. Que os Bigorna ainda vai dominar o mundo. Eu falo isso pra vocês, velho. Os Bigorna, ele passa a sua guarda. Bata o seu 100kg. Aí o bicho vai amarrar, mano. Que eu tô ligado, hein, mano. Os Bigorna, eu vou te contar. Ô bicho difícil de lutar. Pra derrubar, não tem como. Só na bala. Só tiver com um tiro de bazuca no bicho. Aí você fala assim. Não, vou puxar pra guarda. Porque eu sou miau. Eu sou bom de guarda. De repente, o bicho de saculeja. Pensei num boneco de pano assim. Passa a sua guarda. Bate o seu 100kg, meu filho. Aí, passa aí que eu quero. E o filho chora e a mãe no ovo. Aí, galera. Esse foi o Igor Schneider ganhando do Menino da Teta. Que lutão. Foi pra cima. Amassou. Mochilou. Você tá doido, rapaz. E depois foi direto pro McDonald's. Aproveitar o dinheiro do absoluto, né. Mas, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Passa aqui no Instagram da Shiroi. Que tá aqui embaixo. No link da descrição. E confira os outros links também. Que tá tudo aqui, mano. Mas, galera. Ficando por aqui. Até a próxima. E viva os bigorneos. Pois.